Há 193 países reconhecidos pela ONU. O Brasil ocupa a quinta posição dos maiores países do mundo. Mas você sabe qual é o menor país? No vídeo de hoje, vamos te mostrar os menores países do mundo. San Marino Para dar início à nossa lista, começamos com o país de San Marino, situado sobre o Monte Titano, Itália. Esse país surgiu no século IV por um grupo de cristãos que escaparam da perseguição romana. No ano de 1862, diversos tratados confirmaram e concederam a independência do país. San Marino conta com uma área de 61 quilômetros quadrados e mais de 30 mil habitantes. Apesar de ser pequeno e ocupar pouco espaço da Itália, o país é um dos mais ricos do mundo. San Marino preserva suas construções históricas, belos monumentos e paisagens naturais cercadas por montanhas, atraindo muitos turistas de passagem pela Itália a fazer uma visitinha ao país. Mônaco Situado no sul da França, o país conta com uma extensão de 2 quilômetros quadrados e mais de 35 mil habitantes. Estima-se que apenas 5 mil pessoas nasceram no país. Considerado o país do glamour, Mônaco atrai as pessoas mais ricas da Europa. O Principado oferece aos seus visitantes excelentes restaurantes, cassinos, hotéis luxuosos e seu porto conta com belos iates de diversos milionários. Mônaco é considerado o país dos poucos impostos e com a maior expectativa de vida do mundo. Se você está pensando em visitar o país, ressaltamos que não é nada barato fazer um passeio por lá. Vaticano O Vaticano ocupa o primeiro lugar dos menores países do mundo, com apenas 0,44 quilômetros quadrados e cerca de mil habitantes, todos eles da Igreja Católica ou funcionários do clero. A sede da Igreja Católica é tão pequena que caberia tranquilamente dentro da cidade de Roma e ocupando pouco espaço. Atualmente, o país tem como chefe de Estado o Papa Francisco. O Vaticano conta com seu próprio sistema de telefone, correios, sistema bancário, dentre outros. A cidade apresenta sistema próprio de telefone, estação de rádio, sistema bancário, correio, batalhão de guardas suíços para a segurança do Papa desde 1506, porém, depende da Itália para ter suprimentos, eletricidade e gás. A renda principal do país vem das doações dos fiéis e da renda do turismo, já que o local é um dos pontos de maior visita do continente europeu. Eu vou ficando por aqui e ao lado, deixo mais um vídeo realmente curioso para você assistir. Te espero lá!